Música A gente fomos a uma operação juntamente com o pessoal do 25º para pegar um elemento que tinha feito assalto sábado no comércio lá na região como a gente não conseguiu localizar os outros dois mas esse aqui compartilhou o bolo do autalto, o terceiro elemento a gente conseguiu localizar ele com essa arma, essa 12 municiada E eram quantos lá no momento? Não, eles eram para ser três, só que dois já tinham se evadido se for só ele lá no local E essa arma se encontrava no poder dele? Com ele E já é conhecido no meio do crime Cacimba Velha Comandante, esse aqui, o breque que serve esse aqui? Esse aqui, o breque que está servindo isso aí Para amarrar o que isso aí, tem uma 12? Não, não, tem uma 12 Tem uma 12 Tanto aí, está os policiais da Força Tática Um excelente trabalho dos policiais da área do 5º Batalhão Mais um flagrante do Repórter 10 BRASIL 衝